Música Boa tarde gente, eu sou liderança da comunidade Menino Chorão, Associação de Mulheres, projeto Menino Chorão, que fica no Jardim Colômbia. Lá nós, a gente viu tanta violência, todos nós sofrimos, eu sofri todo tipo de violência que vocês possam imaginar. Não aqui, em Fortaleza. Eu já nasci no sofrimento, fui rejeitada pelo meu pai porque nasci mulher. Depois, três anos depois, fui rejeitada pela minha mãe porque por causa de mim meu pai abandonou ela. Mas vivi todo tipo de sofrimento que vocês possam imaginar e violência. Só nunca apanhei da polícia e nunca sofri violência no parto, que o meu parto todo foi normal. Mas sofri bastante. Cheguei aqui em Campinas, fui vítima do tráfico de mulheres. Fui acolhida pelo SOS, Associação Mulher e Família. E superei, hoje estou aqui, por causa da minha superação. Quando eu me recuperei, que comecei a ver outras mulheres sofrendo, comecei a ter vontade de ajudar elas. De ajudar e procurar uma maneira como eu podia ajudar essas mulheres. Eu não sou ninguém, eu não sou autoridade nenhuma. Mas pela minha experiência de sofrimento, tentei e deu certo. Aí apliquei na minha comunidade, se unir as mulheres, chamei todas e fiz um convite a elas. Que nós determinávamos uma lei lá dentro, que o homem que batesse na mulher, ele ia ser punido. E assim deu certo. No começo foi bem difícil. Bastante difícil. Sofri uma ameaça, homem veio na nossa porta xingar, chamamos nós de prostitutas. Tudo que você imaginar de palavrão, a gente enfrentou. Mas nós não baixemos a cabeça e fomos à luta. E os homens do meio para o fim viram que nós não estávamos de brincadeira. Que a gente estava... Era sério. O negócio era sério. Nós não estávamos brincando. Porque nós já temos um sofrimento grande lá dentro. A gente vive com um problema sério na justiça por a terra. Que a gente luta pela moradia. Que é uma invasão. A gente luta contra a infra-aérea. E ainda sofrer violência doméstica, a gente via as mulheres espancadas, não falava nada. Aí dizia, foi no armário, foi na pia, foi na porta. Aí via as mulheres gritando. Aí nós se unimos e comecemos. Quando uma der um grito, apanhar, grita que nós corre lá. E a gente começou. Aí o primeiro que a gente pegou, deu o maior buchicho na região. Que a gente bateu mesmo. Batimos para valer. Aí eles viram que nós não estávamos mesmo brincando. Aí os outros homens se viram de exemplo para os outros. Aí a gente aplicou mais uma lei. Que aquele que ficasse a favor daquele que foi punido, a esposa ia punir ele com sexo. Ele ia ficar sem sexo durante o tempo que ela determinasse. Aí o negócio melhorou. Porque eles ficaram com medo. Porque eu botei na cabeça dela. Gente, o marido ficar com a mulher à força é estrupo. A polícia não pode ajudar nós? Então nós mesmos fazemos nossa lei. Nós vamos fazer isso e vai dar certo. E comecemos. Aí começou. Aí pronto. Começou as mulheres a fazerem greve de sexo. Aí procuremos o único bar da comunidade. Falemos com a dona do bar. Que ele estava em disciplina para ela ajudar a gente. Não aceita ele beber no bar dela. Não tem direito a jogar bola. Não tem direito a nada da comunidade durante 15 dias. E greve de sexo entre ele e a mulher. Se ela determinar três meses sem sexo, ele tem que ficar três meses sem sexo. E acabou. Se a palavra é a dela e pronto. E se ele beber, sair para beber em outro bar fora da nossa comunidade, ele não entra na comunidade. Ele é punido não só por as mulheres, como também pelos homens. Porque ele tem que, os outros têm que dar o exemplo. Todos eles. Então tem que ser todo mundo unido. Aí hoje já os maridos, já ninguém quer ser disciplinado. Ninguém quer entrar em disciplina. Eles não gostam nem de falar. Aqueles que já foram entrar em disciplina, não gostam de comentar. Você pergunta, eles fogem do assunto. Mas já foi. Muitos deles já foram. Aqueles que não aceitaram, foram embora com a família. Já foram embora uns 15 casais. Mas a mulher concordou, embora com ele. Então ela vai sofrer lá fora com ele. Na nossa comunidade, nós não aceitamos. Mulher sofrer violência doméstica com o marido. Porrada não. Nós não somos sacos de pancada. Nós somos mulher. Nós somos ser tratadas como uma joia rara. Que é através de nós que damos a luz. Nós que tomamos de conta da família. Nós que damos carinho. Nós que damos apoio. Então nós temos que ser respeitadas. Pelo menos a gente tem que ficar, pelo menos, sem apanhar. Porque, além de a gente fazer tudo isso, ainda tem que entrar no pau. Então o que tem que entrar no pau é eles. Não é nós, não. Então, nós não. Aí todo o movimento é dentro da nossa comunidade. Nossos eventos é lá. A gente não sai para fora para nada. A não ser quando tem alguma festa em algum lugar que todo mundo se une. Aí a gente faz uma vaquinha para arranjar um carro para levar todo mundo. Vai todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. É uma comunidade pequena. Só tem 200 famílias. Mais mulher tem mais de 200. Essa regra é só dentro da nossa comunidade. Mas as outras comunidades já estão pedindo o nosso apoio do vizinho. Só que a gente não pode porque lá é uma liderança e nós somos outras. A gente não quer entrar na liderança dos outros. Mas, mesmo assim, a gente ainda procura alguém que possa ajudar aquela mulher que está sofrendo do marido. Para que a gente não fique na mão. A gente tem até um corinho. Mulheres que sofrem Sofrem de angústia e de dor Lhe ajudaremos sim Vitória lhe dará Não vamos olhar sem proteger O amor é mais forte e faz viver A gente canta para as mulheres quando vêm Pedir a nossa ajuda Porque elas sofrem muito A gente ainda vê muita mulher sofrendo Aí a gente tem que tratar com amor Porque eu sofri muito, gente Eu perdi um filho De uma pisa que levei Dois gêmeos de cinco meses Aí eu sofri demais do marido Eu tinha um marido Que ele me trancava dentro de casa e ia para o forró Aí eu sofri demais de homem Até hoje eu tenho medo de casar De um envolvimento sério De tanto que eu sofri Aí eu sei mais do que ninguém O que é apanhar O que é levar chute O que é apanhar na cara Que eu apanhava na cara Sem saber por que eu estava apanhando Então isso Eu ajudar aquelas mulheres que levou uma pancada Que levou um empurrão Eu me sinto bem Pelo menos não posso fazer nada Mas estou ajudando Porque eu não tinha ninguém para me ajudar Nunca ninguém me protegeu Nunca ninguém me ajudou Eu vivi a vida inteira Eu passei 13 anos com o marido Só no sofrimento Minha família nunca me apoiava Porque praticamente Eu não posso dizer que tive família Minha mãe me abandonou Minha avó ficou comigo A única pessoa da minha família Que eu sei Quem me amou de verdade Foi meu avô Mas o resto não tinha amor por mim Aí quando eu cresci Que comecei a ter entendimento Eu abandonei tudo Eu determinei Eu não tenho família Porque quando eu precisava Eles nunca me ajudavam Aí eu fiquei na minha Me isolei E pronto Ninguém me ajudava mesmo Aí hoje eu tento ajudar As mulheres e as crianças Porque como criança Eu sofri muito Eu passei fome Quando eu fui atrás da minha mãe Ela me pegou Mas queria Botou eu para pedir esmola Para ela Aí me queimava de cigarro Quando eu chegava Que não tinha dinheiro Porque ela queria beber Queria fumar Aí aos 12 anos de idade Eu fui morar na rua Fui menino de rua Passei um tempo na rua Aí sofri demais Aí eu sei o que é Uma criança passar fome Uma criança levar uma pancada O que é o sofrimento De uma criança O que é o sofrimento De uma mulher Aí por isso Eu tento ajudar E quando eu não posso ajudar Eu peço ajuda As demais pessoas Que eu sei Que podem ajudar Porque se nós se unir Nós muda o mundo Abaixa nós mulheres Se unir Cada uma fazer um pouquinho Para ajudar nossas parceiras Porque às vezes A mulher tem vergonha De dizer que está apanhando Que apanhou Que sofreu Porque muitas vezes As pessoas querem saber Mas querem saber Para fazer com fofoca Bochicho, crítica Aí nem toda a vida A mulher tem coragem De falar Então nós mulheres Temos que conhecer Umas às outras Ver o sofrimento De nossas amigas Nossas companheiras Não precisa fazer Bochicho uma com a outra Basta ver a situação A mulher quando ela está sofrendo A gente vê nos olhos A gente vê dentro da alma dela Que ela está sofrendo Isso a gente tenta A gente tem reunião Todos os meses Com nossas mulheres Lá no nosso bairro E a gente conversa muito Nós cuidamos da vida Um das outras Não para fofocar Nem para criticar Mas a gente cuida mesmo A gente cuida Para que ela não venha Sofrer uma agressão física maior Que leve ela à morte Ou alguma coisa pior Que a gente teve casos Na região Que mataram um ano passado Duas mulheres em 30 dias A gente até fez passeata Com a Marcha das Mulheres Internacional das Mulheres Pedimos ajuda para a Lurdinha Para dar uma reforçada Na nossa comunidade Porque a gente ficou com medo Que foi tão perto da gente Que foi na mesma rua Que entra para o nosso bairro Sendo lá na frente Mas a gente ficou com medo De que a gente não sabia porquê Nunca foi descoberta A mulher simplesmente O cara chegou Matou E acabou-se Aí a gente A gente reforçou Daí para cá A gente reforçou Mais ainda A nossa comunidade Disciplinou mais ainda Os homens Aí lá também Não é porque a gente Tem essa disciplina Que as mulheres também Abusam dos homens Não A gente respeita O espaço deles também Tudo que a gente vai fazer A gente pede A ajuda deles O apoio deles Eles concordam A gente vai fazer um evento A gente pede A colaboração deles E eles ajudam Eles não são excluídos É tudo em união Para que não tragam Nenhum problema Para que eles não achem Que eles estão sendo excluídos Só eles são punidos Aí a gente trata eles bem Para que eles tratem Nós bem também Nossos filhos E as nossas companheiras Porque todos nós Somos irmãos A gente que está aqui na terra Todos nós somos filhos de Deus Então nós temos que viver Em união Que a união traz a força Essa união que a gente fez É tão forte Que você for lá Você imagina Se nossa aqui É um paraíso Os companheiros que tem aqui Que já foram visitar lá Que conhecem a nossa comunidade Qualquer um que for lá ver A união Todo mundo chega junto Chegou uma visita Corre todo mundo Até as crianças Ah, tem visita na dona Carmen Vamos lá Se uma mulher não pode vir Vai lá, vai lá Deixa que eu fico cuidando daqui Das crianças E vai lá ver Visitar quem chegou Se for fazer um almoço Para alguém de fora Eles mesmos Correm atrás Fazer vaquinha Para fazer aquele almoço especial Para alguma visita Que está chegando Aí lá A união é muito forte E mudou muito Em menos de dois anos A violência mudou tanto lá Que está uma paz total Você não dorme mais Aquela A gente dormia Acordava de madrugada Com os gritos A brigaria Aquela baixaria A gente não vê mais isso lá Acabou O último caso que teve Já tinha mais de sete meses Que não tinha bate-boca Nenhum de mulher O vizinho Ficou com a vizinha Aí a esposa pegou Aí ele Esperou ele chegar E os dois se pegaram Aí ele bateu nela Foi há poucos dias Isso não tem nem 15 dias Aí a gente foi lá Foi de dia Quando eu cheguei de noite A mulherada estava tudo me esperando A gente foi lá E pegamos ele Ele deu uma pisa nele E está fora da comunidade Só que ele já está ligando Para ela Para voltar Mas aí é com ela Porque ela Ela foi atraída Mas ele já foi punido Ele apanhou de dez mulheres Porque ele bateu nela Quando foi na hora Da gente Dela bater O que ele fez nela Aí ele se revoltou Contra nós tudinhos E xingou a gente Aí nós tudo embatemos E depois ele falou Que favela que era Comandada por mulher Era para ser explodida Todo mundo tinha que morrer Aí os homens bateram nele Aí ele apanhou das mulheres E apanhou dos homens Mas ele pediu Porque se ele tivesse ficado quietinho Ele tinha apanhado só dela Porque ele bateu só nela Mas ele foi longe demais Aí ele pegou o dele E ainda está fora da comunidade Mas porque ele foi atrevido demais Ele foi muito atrevido Agora ele vai Ele morar lá Ele vai andar Que não pode nem pisar no chão Temos um que foi embora Por quê? Porque teve uma doação de camisa Todo mundo recebeu o camisotinho Só que um estava de disciplina Tinha batido na mulher Aí a camisa que era para ele Foi dada para a mulher dele Aí ela que sabia Se dava para ele ou nela Não, não vou dar Ele vai ficar sem camisa Tem uma feira perto Ele foi na feira Comprou a camisa Do mesmo jeito Aí quando ele chegou No campo com a camisa Quem te deu essa camisa? Ele disse Ninguém Eu fui comprar Comprei meu dinheiro Eu posso Pode não Tiraram a camisa dele E vestiram no cachorro Aí o cachorro Ele passou o jogo todinho Sem camisa E o cachorro vestido na camisa Nesse dia Eu queria que alguém Estivesse lá com a câmera Para filmar Ele do lado do cachorro E o cachorro vestido Com a camisa dele Os homens Tiraram a camisa dele E vestiram no cachorro Os homens mesmo punem Mas é porque eles Não querem ser punidos Aí eles mesmo vigiam Porque eles sabem Que o negócio é sério Aí dali O que acontecer ali Ele não pode pegar Outra mulher de fora Porque a mulher dele Vai saber Ele vai perder a mulher Aí ele tem que ficar quietinho Tem que obedecer Ele disse Nossa No começo a gente dizia Que nós tínhamos domesticados eles Eles pediram para a gente Não falar mais isso A gente falar Que a gente disciplinou eles Porque doméstico eles Que era muito pesado Eles fizeram a votação Que era muito pesado Ser chamado eles de domesticado Aí a gente mudou A gente mudou Eles pediram A gente respeitou Eles não são mais domesticados Eles são disciplinados Obrigada gente Obrigada gente Obrigada 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 Obrigada